Tamo aqui já com um bannerzinho novo e virado E eu tenho gema pra alguma coisa? Uh, tem argeminha ali, mano, daqui pra tirar o azar? Não dá pra dar uma olhada nisso aí, né? Eiii, tá o set roxo Braba, hein? Entendo aqui, né? Não me interessa não, chat, tá bom? Tenho fisgada, tenho enferrujada Pra que eu vou querer isso aí, pô? Tá maluco? Aí dá o risco de pegar a minha 27ª aqui desse virador de pita do forno Tá louco, tá louco, pô Mas aqui, né? Né? Na real, temos todo mundo já também Porém, quero a Chevroze Pra você ver Que não tem mais nada pra ganhar aqui nem lá Mas que era a Chevroze na conta demais, mano Porque Czela já é maneira E C6, então É absurdo, mano E eu vou até fazer umas mandinga aqui, mano As paradinhas pra ela vir, tá ligado? Reza a lenda E, ó Vou contar uma parada pra vocês Que em todo o banner da Shogun Tinha junto, né? Tem junto a Sarinha E em todo o banner A Sara tá lá, né, mano? Com o braço esticado Tampando o acesso dos plebios pra cima da Shogun Tá ligado? Chega perto não Sai, sucrose, Shangling, o quê, pô? Deixa a patrulha tirar a arma do Boba Tá ligado? Espadão É, é Mama Espadão mamário Sei lá Como é que chama essa espada dela, hein, mano? Aqui, ó Chegou outro visitante Sai fora aqui Sai fora aqui, ô Roqueira aí Moleque azarado da desgraça Mete o pé, pô Mete o pé Freira também Freira não vai passar pra Shogun, não Até quando chegou alguém armado Aí ela deixou passar Ela sempre bloqueou aqui Os plebeuzinhos, né De acessar a Shogun, né Pra não oferecer perigo Mas quando é o primeiro que vem armado mesmo De verdade Mas deixa passar Então vou levar Vou ficar mais próximo ali da Shogun, mano E aí a Chevreuzy vem Ela vem já pra ter que correr menos Pra poder fazer Seja lá o que seja, mano Não sei se ela vai dar tiro na Shogun Se ela vai, né Se ela vai pegar o lugar da Sara Mas vou estar aqui já, tá Enfim Esse time é o que nós estávamos usando, né Então toma Um patu Goiaba Tiro Um monte de bicho aqui E esse Dá, olha Contemplar eu não, mano Depois eu vejo como é que está a minha história Queremos roxo Queremos roxo Queremos roxo, pô Tá? Quero dourado isso aí não Tá maluco? Que mano que eu toquei, mano Eu tenho Shogun e eu Aprende com o pai Sente a pressão, neném Ah, não botar Deve botar isso aí pra tocar, mano Será que eu acho, mano? Pra você tem A pressão, mano Dela vindo aqui Mais uma Vem com nós, filho Pulou Ih, não veio mais Então agora é mais dois Uma três Mais três pra gente Não, desgraça Desgalinha Não, não era tu Não, moça Mais um, mais um, mais um Devia ter botado em loop A música, né, mano? Agora dá pra gente olhar lá Que eu acho que eu mandei Trinta tirinhas aqui, rapaziada Mas acho que a última coisa Que eu tinha feito Era pegar um Cinco, não? Ué Na via Tá Página 4 ali Dá vinte e um Pronto Tinha vinte e um Mandei mais trinta Tamo no cinquenta e um Eu acho que dá pra Pra mais vinte aí, mano Depois dela vem o que, mano? Anunciado Confirmado Tem o Gaming E a Redentora das Nuvens, né, mano? Como é que tá o nome da Redentora Mesmo? Oficial, mano? Xiao Xiao Xizunzal Tá um bagulho Não sei como é que vai tá no game aí, não, né, mano? Ah, acho que vai dar, mano Tá? Dá pra lançar mais aqui Vamos embora? Continuar mais um cadinho? Vem com nós, vem com nós Tem o quê? Mais uns vinte? Não, tem mais uns vinte Acho que tem, mano Mais uns vinte tem, mano O que que é ser um da eu e meia faz, rapaziada? Ele não vem em um circle Valeu a pena demais Dane-se 50-50 Dane-se pitch garantido Fiz o mais difícil, pô Pegar o quatro estrela específico do banner que eu queria Brabo é que ela é o SES 50-60 agora, né? Ela ganha 50-50 com 60, mano Se eu quisesse mesmo, tá ligado? Se eu estivesse necessitando Não vinha, né? Tem mais um aí pra me alegrar Desgraça! É muito... Muitas emoções ao mesmo tempo, cara Não tem esse jogo, não Uma ansiedade eu não tenho, tá? Isso aí a gente não quer passar pra gente, não Pô, não podia ser um Chevroletezinho? Agora estamos zerados aqui mesmo? Toma mais uns 14 aí, pô Ah, jogo Me ajuda, jogo Me ajuda, jogo Olha o que eu estou fazendo aqui Essa maluquice, mano Eita, caramba Meu Deus do céu, né, mano? Meu Deus, Luder, para! Mano, acabou de zerar meu pitch todo Tudo aqui, mano Não tem mais... Entendeu? Estamos num jogo pra jogar, mano Mas o jogo não quer que a gente jogue Ele quer... É um sinal, mano É um sinal pra não parar Ou parar enquanto tá ganhando Não, mas é pra não parar Pra aproveitar a boa sorte E continuar, filho Toma Toma, garoto Segura Vigésimo, hein Vem! Vem comigo, monstro Vem! Chama a mão Vem pra casa, menina Bora aposentar esse Bennett Ele não vai jogar em um time Aí vai ficar livre pra jogar no outro Não, a gente não usa ele no outro também, não, pô Vamos usar mais nenhum boneco manjado Aí quebrou nós, né? Tem mais boneco manjado pra ser usado, não, pô Era aquele lá mesmo? Caraca, mano Aí o jogo começou, né? Falou em sinais, né, mano? Enfim Tiro o trinta aqui pra vocês E acabou Pelo menos é a constelação de Arconte, né? Se tivesse uma Adin, eu usava, mano A da Shogun vai ficar lá parada Não necessariamente precisa ficar parada Porque a C1 dela não faz tanta coisa, né? Não vai jogar, não vai jogar Não vai jogar, não vai jogar A dica de Sarah, mano A dica de Sarah é o caramba, velho Deus do céu, mano É isso, mano É isso, é isso aí, rapaziada É que já foi já, mano Mais 102 ali, né, mano? Tem mais 102 ali Mas eu acho que os eventos aí mais recompensadores Acho que já foram já, hein, mano Hum, tem mais 90 aqui Eu mandei quantos ali, mano? 30? Eu acho que foi 30, mano Quem manda 30 vai 40, não vai, não? Vamos tirar esse azar recente que tá ali Será que eu não arrumo 4 tiros, não, mano? Pior que eu não tenho material pré-farmado pra alazinha, não, mano Daí você pega aqui, ó Usar em supremo ganho de determinação aumentada Usar em supremo ganho de determinação aumentada e 20 Olha que doideira, hein Outros tipos de elementais, tá vendo? Tá vendo? Acho que eu não vou ativar, não Ela faz uma diferencinha maneira, né? Porque a gente quer mostrar que é possível jogar sem burguesias, mano É, bora descer lá E eu passo a galerinha, né, velho Até onde der Será que eu consigo aqui, mano? 4 tirinhos? Vamos ver Vamos ver, já acabou minhas pedrinhas de fogo, né? Oita, chifre de bicho ali, mano É aqui que daria o bagulho, certo? Não, já dá aqui já, né? Só no outro ali que Que bola, umzinho pegamos, umzinho pegamos, mano Eu tenho C1 de banner, mano? Cara, acho que a minha primeira na história foi a showroom, mano Né, ô tô louco? Eu não tenho C1 de ninguém aqui, mano De banner, de banner Claro que, né? Mochilairo nós temos, pô Tá bom, né? Tá bom, né? Vai ficar mais uma exclamação ali, mano Tá lá, tá lá Tá massa, tá massa, mano A gente atirou aqui É que eu queria mais um cada, né? Mas deixa eu atirar aqui pra tirar o azar recente Show de bola Agora vem aqui mais 10 Tinha sido 30, mano? Ô, não rouba a mão na conta, não Me ajuda aí, rapaziada Tamo planejando junto aqui certinho as paradas, mano Vem com nós Vem comigo, monstro Vem Tá meio perigoso, mas o jogo vai ajudar aqui, né, mano? Fortalecendo pra cima de nós, né, velho? Dá aquela ligada Não esperavam por essa Aguardemos ele a momento pra estragar a festa Nossa Ainda veio uma fara O jogo tá desviando de todas as formas, mano Ai, caramba Ai, vou fechar aqui, rapaziada Nossa, nossa Isso aí ia amarelar muito Parei, 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 parei Parei, parei, parei Nossa, isso aí ficou quase... Não, não, não Miserável Para, velho Para de vir, mano Já fizemos impossível já, né, mano? Tá bom, tá bom, mano Você acha que seu som é bom? Sente a pressão, não Mano, tá havendo dois quatro estrelas em todos Mas parou de... né? Caramba, mano Como é que tamo aqui, rapaziada? Uno Essa aqui é... Regenera a energia de quem faz sobrecarga Menos ela O que é meio triste, mano E essa aqui dá um dano extra, né? Dano extra no tiro carregadão É o disparo pressionado Bolados Tá É porque ela não tem... Não dá pra brincar muito aqui, não, mano Porque... O que eu queria de fazer diferença mesmo é ser seis, pô Tá ligado? Não entrará em recargo Aí dá uns danos extra ali Mas... Tanto faz, tanto faz, mano Tá? O negócio mesmo tá aqui Tá aqui, moleque Aqui ia ser mais ainda Mas ela é braba Já tem uns negócios ali embutidos E nem precisa upar ela muito aqui, né? É... O negócio é só o... Os paradinhas dela Então é isso É isso Paramos aqui Bacana, rapaziada Um milhão de invocações Pegamos aqui a da doida aqui Mas vou ativar não, tá? A gente guarda mostrar que o jogo dá pra ser jogado sem burguesinhas E foi a minha primeira, né? Primeiro Esses bonecos a gente deixa aqui, ó Pra galera achar que eu tenho constelação Mas é amizade Amizade 10 ali que, né? Tamo guardando Aí, ó Constelação da Aloy, tá ligado? É de respeito E é isso Bom, tem o guia dela já no canal, mano E vai lá que vocês vão entender Por que que eu torrei Minha gema tudo aqui atrás dela, né, mano? Vai Vai que vocês vão curtir a parada Vamos curtir, mano Ah, vou jogar, hein? Vou aqui farmar uma gema aqui Que eu cabi com a minha reservinha toda Ô, desgraça E aí E aí E aí E aí Obrigado.